Fiz que nada aconteceu, quem tiver de bonecinho já junta aí, vem Levanta a mão, vem, uou, 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 uou E se vocês amam essa cultura, igual eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie E se vocês amam essa cultura, eu odeio a ditadura, grita hippie, 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 hippie Aê, 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 pra fazer o vitário eu não mudo meu divã Sabe que eu vou te bater no dia hoje até amanhã É muito engraçado ver a sua estatura, se é o rio esse beira, região do sacomã Isso é engraçado, se é meio parecido, mas se sabe que ao meio eu te divido Não é que eu tô travado, não é que eu tô parado, eu tô papadossorzinho com um bebe abençoado Se a SP tá bem, pode pá, cê vai sair dessa batalha mais odiado que o VK Então, não adianta nem propagar, porque as imagoas cê não sabe indagar Pode crer, e o talento você não vai exercer Você quer me zoar porque cê conozitou o seu bluetooth numa caixinha chamada DST Mas não é o meu, é o do parceiro, tá vendo como que você não é fritaleiro Sabe porque agora a sua casa cai, cê podia conectar o seu Mas o gordinho comeu até o wi-fi Tá ligado, ele não fez rap na Bom Gordo Nossa, que da hora, eu também sou gordo e vou fazer uma piada de gordo Bom Gordo, seu otário, cê engoliu a comida, o wi-fi e o dicionário Arrima não é cética, pra tá inventando palavras, cê também deve ter engolido a licença poética Vai se fuder, na verdade te engolindo e eu vou falar porquê Cê ia engolir, engolir o dicionário, não proceder, mas foi o Aurélio que empurrou em você Vixe, ó que putão, eu falei que cê fez isso, cê repetiu a situação Olha as ideias, cê vai se fuder, pra essa barriga cê engoliu, guia amarelinho de SP Tá vendo, esse cara desanima, nós tava falando de engolir eu no quesito rima Mas cê tá ligado que você nunca viu uma vagina, e o mano Aurélio que tava por cima É isso, certo família, muito barulho pra essa batalha aí, ó Muito barulho para Café Muito barulho para Marcelinho Capê Marcelinho Não, 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 pinta com vontade só pra um MC, certo? Certo Muito barulho para Capê Muito barulho para Marcelinho Jura dos 3, 2, 1 Capê 1 a 0, tudo que vai, volta Rapaziada Tudo que vai, volta A academia de bits Se vem assim Uou, 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 uou E se não levantar a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu já vi cê levantar, não adianta responder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, uou, 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 uou Fala que cê ganhou o primeiro round de time, é brincadeira Você é capê, mas não luta com a poeira Na verdade você é um boizão sem brincadeira E tinha três capos na sua lancheira Tá ligado, né, meu? Porque cê não vai pegar Por isso lima boa eu venho pra indagar Rouba do você até pode ganhar Mas vamos falar aí a medalha onde vai colocar Que medalha? Hoje não tá tendo Deu pra ver que nas ideias tá chapando Cê não tá desenvolvendo Você quer fazer um trocadilho com capê? Mas quem trouxe lancheira, meu amigão, foi só você Então acho que você que deve ter roubado Por isso que nas ideias você é o arrombado Eu não trago três capas, eu não trago três capô Você vai trazer seu capô e ele vai ser amassado Você tenta me zoar Mas cê tá ligado que cê é ruim e o seu talento se ofusca Você quer falar de capô Mas com certeza nunca vi um de fusca Então cê tá ligado, meu irmão Cê vai falar o quê? Com camisa da Trash Mas cê tá estressado Então primeiramente antes de falar de rima Você tem que ser técnico pra alisar e improvisar Só deu pra comprovar as ideias desse otário Engoliu tudo, ainda engoliu os versos do adversário Isso que é engraçado, sem viagem Capô de fusca, eu vici meu Vô tinha um ano 98 na garagem Cê falou da minha lancheira Mas tá ligado, né meu parça? Você vem de hipocrisia Essa lancheira carrega skunk Coisa que cês carregasse somente batia Então, não quero carregar Olha o que cê quer falar Sabe por que você veio a travar? Eu não quero falar do seu skunk Porque não fui eu que vim apagar Não veio apagar, mas você não se propaga Mas cê tá ligado que eu tô uma adaga E cê tá ligado, você vai virar churrasco Foda a sua bag, tomando asa embaixo do suvato Feião, e cê acha que a sua bag não tá não? Não é não, na moral, sem intriga É que cê é gordo e tem dobra Você tem que sentir até debaixo da barriga Voltem só para o MC Muito barulho para Marcelinho Muito barulho para a Capê Jurados 3, 2, 1 Antes, tem que falar É pra tudo É pra tudo É pra tudo